Bora! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não! Está voltando. Desgraçado. Vamos matar ele. Cadê, cadê. Vai, vai. Vai, vai. Calma. Vai, vai. Calma. 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 Ah, mas tá bem melhor, hein. Vai cantar. Vai! Bichinho é cantor, mano. Tá, tô mais de sono, mas eu quero passar essa porra agora. Não dá, pistão de honra, essa merda. Ah, pegou, hein, velho. Ah, pegou, 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 pegou. Ah, pegou, pegou, pegou. Ah, 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 pegou. Obrigado.